Música Mais um assalto praticado por marginais de moto em Botafogo, olha aí As imagens mostram que o carro já vinha parando, os marginais de moto eles param ali em frente ao carro, fecham o carro Os dois marginais descem, um vai para o passageiro, o outro vai para o motorista e começa a roubar os seus pertences No total são quatro marginais, dois estão na moto e dois saíram para assaltar o carro Absurdo total, isso ocorreu na rua Dona Mariana por volta das 23h45 O carro deve ter parado ali para deixar algumas pessoas no prédio E os marginais que já vinham seguindo o carro, pararam o carro e assaltaram as pessoas Já o segundo assalto nessa rua nesse mesmo mês, semelhante a esse O outro também foi praticado por motoqueiros que vinham seguindo o carro E quando o carro parou, eles abordaram e fizeram o assalto Absurdo, moradores da rua estão apavorados com essa situação É sempre no mesmo horário, por volta de 11h, meia-noite, até 1h da manhã os caras estão roubando Agora na sua opinião, o que deve se fazer para diminuir a quantidade de assaltos Ou mesmo acabar com...